Atenção, uma pessoa do bem quase morre ao tentar ajudar o próximo, a fazer uma boa ação. Ele passa o veículo, ele para o veículo para socorrer um caminhoneiro na rodovia e foi atropelado por uma carreta. O acidente aconteceu neste trecho do Contorno Leste, no bairro Pinheirinho, em Curitiba. O motorista da caminhonete tinha acabado de descer da caminhonete, inclusive a porta ficou aberta. Atingido pelo caminhão, ele ficou gravemente ferido. Na chegada dos socorristas, a vítima foi encontrada a cerca de 20 metros, caída e inconsciente. Pelo relato de populares é que um caminhão havia quebrado, tido alguma situação. Uma caminhonete parou para auxiliar e nessa, infelizmente, veio um caminhão e realmente acabou colidindo tanto com o caminhão quanto com a caminhonete. E acabou pegando o condutor daquela caminhonete, que foi a vítima aqui da situação, a vítima mais grave. Ele perdeu muito sangue e foi levado às pressas ao hospital. A vítima código 3 foi encaminhada para o hospital trabalhador, compareceu aqui o médico de área, o local, foi prestado o melhor suporte para essa vítima. O motorista do caminhão que atingiu a vítima também sofreu ferimentos, mas está fora de perigo. Você vê que situação, né? O homem parou, viu que o motorista estava com dificuldade, parou para ajudar e no final acabou sendo atropelado. Melhoras para ele, tomara que recupere rápido aí, né? Olha, um grave acidente bloqueou o trânsito.